Salve, salve galera da comunidade matemática ninja, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo mais questões de concurso para vocês, organizados pela VUNESP. Essa prova também foi de 2019, foi a prova realizada para a Prefeitura Municipal de Estância no cargo de Guarda Civil Municipal. Essa videoaula tem duas questões, uma delas tratando sobre MDC e a outra sobre o sistema de equações do primeiro grau. A primeira diz o seguinte, Em uma macenaria, 300 parafusos X e 480 parafusos Y serão totalmente distribuídos em pacotes contendo quantidades iguais de parafusos em cada um, sendo essa quantidade a maior possível, de modo que cada pacote contenha somente parafusos X ou somente parafusos Y. Nessas condições, o número máximo de pacotes formados contendo parafusos Y será igual a e aí a gente tem as opções. Bom, quando essa expressão aparecer, pessoal, no enunciado do problema, você já sabe que o problema vai ser de MDC, tá? De máximo divisor comum. Então, a gente tem que os pacotes vão ter quantidades iguais e essa quantidade a gente vai encontrar exatamente calculando o MDC entre essas quantias, tá? Então, vamos lá, 300 parafusos X, 480 parafusos Y. O MDC será calculado aqui e esse MDC será essa quantidade maior possível que tanto os pacotes de parafusos X quanto os pacotes de parafusos Y vão ter. E aí, o método da fatoração que a gente vai usar aqui é o método mais comum, tá? Como vai ser essa fatoração? A fatoração individualizada dos valores. Depois que a gente fizer isso, aí eu mostro como é que a gente chega no MDC, tá? Então, vamos lá, fatorando o número 300. 300 é um número par, a gente vai dividir por 2. Essa fatoração, lembrando, sempre pelos números primos. Beleza, pessoal? Então, 300 dividido por 2 dá 150. 150 ainda é par, dividido por 2 dá 75. 75 já não é mais par. Então, a gente vai verificar se dá para dividir por 3. E dá, porque 7 mais 5 dá igual a 12. E quando a soma dos algarismos do número dá um múltiplo de 3, é porque esse número é divisível por 3. Então, 75 dividido por 3 dá 25. Agora, ele não é mais. 2 mais 5 é 7. 7 não é divisível por 3. Então, vamos para o próximo fator primo, que é o 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, o número 300, na sua forma fatorada, ele vai ficar assim. Quantos números 2, quantos algarismos 2 apareceram aqui? Duas unidades. Então, 2 elevado ao quadrado. O expoente é a quantidade de vezes que ele apareceu. O 3 apareceu uma só. E o 5 também apareceu duas vezes. Então, 300 fatorado fica 2 ao quadrado, multiplicado por 3, multiplicado por 5 ao quadrado. Agora, vamos fatorar 480. 480 por 2 dá 240. 240 por 2 dá 120. 120 por 2 dá 60. 60 por 2 dá 30. 30 por 2 dá 15. Aí, aqui não pode mais, por 2. Então, a gente verifica que dá para dividir por 3. 3 vezes 5 é 15. 15 dividido por 3 dá 5. E finalizando aqui, 5 por 5 dá 1. Então, a forma fatorada de 480 é 2 elevado a 5, porque ele aparece aqui 5 vezes. O 3 aparece apenas uma e o 5 também. Bom, para determinar o MDC, a regra é a seguinte. A gente pega os fatores apenas comuns, tá? Que apareceram nas duas formas fatoradas. E pegamos esses fatores com seus menores expoentes. Mas, analisando as formas fatoradas, todos os fatores que aparecem são comuns. Comuns, o que ele quer dizer é que aparecem nas duas formas fatoradas. O 2 aparece, o 3 também e o 5. Só que a gente vai pegar com os menores expoentes. Então, vamos lá. O 2 aqui está com expoente 2. E aqui está com expoente 5. Então, vamos pegar o 2 elevado ao quadrado. O 3 tem o mesmo expoente. Então, tanto faz, pega um ou outro. E o 5 tem expoente 2 e expoente 1. Então, vamos pegar o do expoente 1. Então, fica aqui. O MDC de 300 e 480 vai ser 2 ao quadrado. 2 com o menor expoente. O 3 e o 5, expoente 1. Que é o menor expoente entre esses valores. Então, vamos multiplicar isso aqui agora. 2 ao quadrado dá 4. Então, a gente fica com 4 vezes 3 vezes 5. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 5 é 60. Então, 60, o que é que vai estar representando aqui? A quantidade de parafusos que cada pacote vai ter. Ou seja, cada pacote, independentemente de ser do parafuso X ou Y, terá 60 unidades. Mas quantos pacotes do parafuso Y nós vamos ter? Basta a gente dividir a quantidade de parafusos Y pela quantidade de parafusos que cada pacote vai ter. Então, a quantidade de pacotes do parafuso Y vai ser 480 dividido por 60, que é igual a 8. Sendo assim, então, a alternativa correta da nossa questão é a letra D. Vamos lá para outra questão aqui. Um escritório gastou 500 reais na compra de canetas do tipo F e G, num total de 160 unidades. Se cada caneta do tipo F custou 4 reais e cada caneta do tipo G custou 2 reais, então o número de unidades compradas do tipo F foi igual a... E aí a gente tem as opções. Bom, primeiramente a quantidade de canetas. Onde é que essa informação está no enunciado do problema? Está aqui, ó, 160 unidades. Então, quando a gente somar as canetas do tipo F mais as canetas do tipo G, a gente vai encontrar um total de 160 unidades. Quanto foi gasto na compra de canetas do tipo F? As canetas do tipo F custaram 4 reais. Então, 4F é o custo com as canetas do tipo F. 4 é o valor de cada caneta e F é a quantidade. Então, 4F vai ser o custo com as canetas F. E o custo com as canetas G, utilizando o mesmo raciocínio, é o preço de cada caneta G, que é 2 multiplicado pelo número de canetas G. Então, o custo com as canetas G vai ser 2G. E agora a gente vai colocar aqui o custo total com as canetas, que diz aqui o anunciado que o escritório gastou 500 reais com o total de canetas. Então, juntando esses dois custos, 4F mais 2G vai ser igual a 500. Então, a gente tem aqui as duas equações que vão compor o nosso sistema. Então, o sistema da gente está aqui. F mais G é igual a 160, a primeira equação que a gente montou. E 4F mais 2G é igual a 500. Bom, dando uma analisada no nosso sistema, a gente percebe aqui o coeficiente 1 e coeficiente 4. Então, um método legal aqui para a gente estar utilizando para resolver seria o método da adição. E aí, se nós quiséssemos eliminar a variável F, a gente ia multiplicar a primeira equação por menos 4. E aí, o menos 4F seria o novo coeficiente daqui, que a gente cortaria com o 4F daqui. Mas observe que ele quer exatamente as canetas do tipo F. Então, o melhor é a gente eliminar a variável G. Então, o que é que a gente faz para eliminar a variável G? Se na segunda equação esse coeficiente é mais 2, então, aqui ele tem que ser menos 2. Sendo assim, a primeira equação a gente vai multiplicar por menos 2. Fazendo isso, menos 2 vezes F dá menos 2F, menos 2 vezes G dá menos 2G, e menos 2 vezes 160 dá menos 320. Olha a nova primeira equação aqui. Menos 2F, menos 2G, igual a menos 320. Como a gente nada fez com a segunda equação, a gente repete ela. E aí, agora, por adição, a gente pode estar eliminando o menos 2G com mais 2G. E aí, somando o que nos restou, membro a membro, 4F menos 2F. Na verdade, vai ser uma subtração. 4 menos 2 vai dar 2. E 500 menos 320 vai dar 180. Sendo assim, ficamos com 2F igual a 180. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, F vai ser igual a 180 dividido por 2. E 180 dividido por 2 é igual a 90. Ou seja, o número de unidades compradas do tipo F foi 90. A alternativa correta da nossa questão é a letra E. A alternativa correta da nossa questão é a letra E. A alternativa correta da nossa questão é a letra E. A alternativa correta da nossa questão é a letra E. A alternativa correta da nossa questão é a letra E. A alternativa correta da nossa questão é a letra E. A alternativa correta da nossa questão é a letra E. A alternativa correta da nossa questão é a letra E. A alternativa correta da nossa questão é a letra E. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho